Oi gente, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Márcia Rafaela. No vídeo de hoje é resenha da coleção BT Sunflower da Bruna Tavares, que é uma coleção inspirada em girassol. Mas antes de começar esse vídeo, já deixa aquele like, inscreva-se no canal e ativa o sininho de notificação pra vocês não perderem nenhum vídeo que subir, galera. Então, let's go! Voltei suas lindas, tava sumidinha aqui do YouTube, mas eu quero desejar um feliz dia das mulheres pra vocês aqui do Brasil, de fora do Brasil, que vocês se sintam beijadas, abraçadas e amadas por mim. Mas continue assistindo esse vídeo que ele tá bem legal. Eu vou começar mostrando a coleção, tá? Assim, a paleta de sombras, a embalagem e os batons líquido mate. E aí a gente vem falando dessa coleção. Então vamos lá! A caixa que vem a paleta, gente, vem assim, nessa embalagem linda, maravilhosa, em tons de azul marinho, gente. Na lateral vem o girassol, muito linda mesmo. No meio vem o espelhinho e o B e o T da Bruna Tavares. E falando 15 gramas e sunflower. Atrás da caixinha também, gente, segue o padrão layout da frente, né? Vem com os girassóis aqui atrás. E o legal é vir falando aqui o que a marca promete. Vem as cores e nome das sombras. E o mais legal que eu gostei aqui, vem falando o nome das sombras, gente. E todos os ingredientes de que são formulados. Bem legal. Aqui ao lado vem falando que é livre de crueldade. Vem as redes sociais da Bruna Tavares. Aqui vem falando até o designer que criou essa embalagem da Bruna Tavares. E também, gente, vem falando que é formulado nos Estados Unidos. E vem lote e validade com um nome bem pretinho e pequenininho aqui, tá, gente? A paleta mesmo, gente, ela vem assim, nessa embalagem. De maravilhoso, eu amei esse layout. Parece o girassol da realeza. Esse girassol vem um azul ali, marinho, por dentro, digamos assim, gente. O espelho da Bruna Tavares bem no meio do girassol. Que fantástico, hein, gente? Esse sunflower. Atrás da paleta, gente, vem particularmente a mesma coisa que vem lá na caixinha, tá? Vem algumas anotações aqui do que a marca promete. Vem o nome das sombras aqui. Vem falando também que é 15 gramas. Bruna Tavares, lote e validade. Eu gostei desse negócio aqui de lote e validade. Abrindo a paleta, gente, vem com o girassol aqui ainda, com um pedaço de girassol ao lado. Não vem com o espelho, vem com o nome Bruna Tavares. E vem as cores que vem dentro dessa paleta maravilhosa. Amei o layout aqui de dentro que vem com esse girassol. E o meio do girassol é uma sombra. Que mara, né, gente? Que linda. Então, é isso sobre essa paleta. Agora, indo para os batons. Mostrando a caixinha, gente, ela vem assim. Que embalagem bem fofa, né? Continua com o girassol, vem com o espelho, sunflower e 4ml. Os batons vêm com 4ml Bruna Tavares. Na lateral vem com alguns, falando dos ingredientes que tem dentro do batom, rede social. E também é que é cruelty free. Também vem aqui o lote e o nome dos batons também. Já os batons, gente, vem assim com o nome Bruna Tavares. Tanto em cima quanto embaixo vem o girassol. Esse girassol se complementa em cima e embaixo. Se você tiver a coleção, vai ficar tipo um jardinzinho. E o que eu mais gostei desses batons aqui, gente, foi a que vem o nome e a data de validade. Você pode jogar a caixinha que você vai estar sabendo, sim, da validade. Eu acho isso super importante. Já o aplicador dos batons são assim, tá? É igual, eu acho que ela modificou porque os antigos eram um pouquinho maiores. Era ótimo também na aplicação, mas esse aplicador realmente tá maravilhoso, tá, gente? É muito fácil na hora de você contornar os lábios. Tá aí o sorte do Helena e do Cê, gente. A textura é bem grossa de ambos. Eu acho que é por isso que craquela e vinca nos meus lábios. Vocês vão ver a aplicação na parte do tutorial, tá certo? Então é isso. Essa coleção, gente, ela é composta por quatro batons líquido mates e uma paleta de sombra, que é a principal atração dessa coleção. E dos quatro batons líquido mates, gente, eu só comprei dois, né? Tem o vermelho, que é o Solara, que ele é um vermelho lindíssimo. E tem o Maitê, que é mais ou menos um tom de caramelo. Eu não sei se é esse tom mais ou menos certo. Eu até testei ele na loja, eu não gostei do tom dele, meio amarelado. Então vai depender mesmo do subtom e tom de cada pessoa. Então eu não comprei vermelho também, porque eu não sou aquela pessoa de usar vermelho. Eu comprei o Cê e o Helena. O Cê foi uma coisa assim que veio errada, né? Porque na realidade eu comprei o Helena e aí chegou esse daqui. Aí eu acabei voltando pra buscar o Helena, porque é um tom de pêssego que eu curto muito, tá? E aí eu comprei a paletinha de sombras, tá? Eu paguei R$99,00 na loja física da Sephora, na paleta e nos batons eu paguei R$37,00. Esses produtos só estão vendendo somente na Sephora. No próximo mês vai estar disponível pros outros lojistas. Por enquanto é só na Sephora, na loja física e online, tá? Então eu comprei aqui em Brasília mesmo, tá? E eu vou dizer pra vocês, que tava assim, já quase esgotando tudo. E no site da Sephora tá esgotada, viu gente? É só sucesso essa paleta e vale o sucesso mesmo que ela tá tendo. E logo aqui de início no vídeo, gente, eu já quero deixar o meu parecer tanto dessa paleta e dos batons também, porque eu venho fazendo comparação com várias outras paletas aqui que eu tenho alguns tons que são parecidos em outras paletas. E fora as comparações que eu fiz, gente, vai ter também comparação no olho com a Prisma versus a da Bruna Tavares, tá? E vai ter também mais dois tutoriais com essa paletinha aqui, com a make que eu criei, que tá fantástica, gente, sério. Bom, como eu já divulguei pra vocês o preço, né, que eu paguei nos batons 37, e a paleta, ela é polêmica o valor dela. Mas tem uma justificativa, gente, porque essa paleta foi formulada nos Estados Unidos e na mesma fábrica da Anastasia Beverly Hills. Eu não sei se os ingredientes são o mesmo usado, mas assim, são bem similar, são bem parecidas. Realmente ela bate de frente ali com a Prisma. Eu só não acho que ela bate de frente ali com a Soft Glam, com a Norvina e com a Sutre, principalmente as cintilantes, porque as cintilantes da Anastasia Beverly Hills é uma coisa, assim, extremamente amanteigada e super macia. Essas daqui também são, mas se você comparar essas da Soft Glam, ela tá uma coisa, assim, insana, mas essa aqui não fica atrás de jeito nenhum. E ela foi compactada aqui no Brasil também, porque se fosse compactada lá fora, aí ia se tornar o preço, assim, bem mais alto que a Bruna Tavares disse. A paleta também, ela não vem com espelho exatamente por causa, aí, gente, do valor ia aumentar, ia passar dos 100 reais e a Bruna disse que não queria que acontecesse isso com a paleta dela. Até porque as pessoas já estão achando caro, compararam com a da Marissa Ad, né, e tem a Dora Rosês também da Candice Berenice, que é até mais cara do que essa, eu acho que a da Candice Berenice eu comprei mais ou menos, acho que foi de 99 reais, que foi bem, tipo, no pré-lançamento eu comprei, mas tem gente esperando ser vendida em outros lojistas, eu acho que não vai ficar mais em conta, já que a fórmula das sombras são fabricadas nos Estados Unidos, eu acho difícil o valor baixar, tá? Eu não sei, eu acho meio difícil. Então, meninas, é por isso que justifica esse preço dessa paleta. Eu sei que a embalagem, ela é de papelão, é um papelão, assim, não muito resistente, é um papelãozinho frágil comparando com a paleta da Kylie, que é bem mais resistente, né? A embalagem é fabricada mesmo aqui no Brasil, a embalagem, o layout é a coisa mais linda do mundo com esse girassol, perfeito! Mas ela é uma embalagem fraquinha, mas se eu for falar de embalagem fraquinha, a gente vê que é da Huda Beauty, que é a primeira que ela lançou, né? Que ela mora lá na gringa, foi uma embalagem bem fraquinha, que é tipo um, sei lá, gente, um papel, tipo um plástico, aquilo lá, não sei nem o que que é aquilo, e não veio com espelho. Então a Bruna tá de parabéns, assim, pra primeira paleta dela, com essa pigmentação monstra que ela tem, gente, tá fantástica! Então, assim, a embalagem não é da melhor qualidade, mas também não é da pior, né, gente? Então, ela é muito bonita, tá? Eu gostei muito, se tivesse um espelho, pra mim, daria 10 anos, porque pra mim o espelho faz, sim, diferença. Tem gente que diz, ah, mas tem espelho em casa. Ai, não, gente, se a gente quer viajar, quer levar uma paleta dessa, principalmente que é uma paleta compacta, faz toda a diferença, sim. Mas tá justificado isso, né? Porque, realmente, quando você converte o valor do dólar, realmente ele é bem alto, as coisas pra produzir lá fora, gente, é complicado. E pra mim o que vale não é nem a quantidade de paleta, e sim a qualidade, a qualidade ela tem. Então, dando já o meu parecer da paleta, ela tem uma pigmentação top de linha, ela esfuma muito bem, as cores dão dimensão sim, sabe? Cada cor que você coloca, ela aparece, apesar dela esfumar super bem, as cores não somem, tá? Cada uma fica no seu devido lugar. Tem algumas que são mais pigmentadas, e outras que são menos comparadas a algumas aqui, tá, gente? Mas todas são muito pigmentadas mesmo. A mostarda, por exemplo, que é uma sombra mais polêmica, e foi por causa dessa cor que eu comprei essa paleta, tá, gente? Esse mostarda e o coral, e a sorte foi que me fizeram, assim, querer essa paleta. Até porque eu tenho outras aqui, eu gosto desses tons. Eu amei a configuração. Achei também que a paleta é extremamente intuitiva. Você pode usar na vertical, na horizontal, e até fazer um tipo um quarteto em cada sombra aqui, tá, gente? É muito, muito fácil de você criar, tá, gente? Agora, eu só não posso dizer assim, ai, tá no nível da Anastasia Beverly Hills, tá no nível da Prisma. Até a compactação é meio parecida. Eu não acho que a Prisma é uma paleta que esfarela tanto assim, da Anastasia Beverly Hills. A Soft Glam e as outras, que nem eu já falei pra vocês, a Modo Renascente, todas essas esfarela bastante. Então, assim, e também é uma questão, gente, de você ter habilidade na maquiagem, tá? Porque até a própria Anastasia Beverly Hills, quando eu me maquio, eu não sinto que suja. Ela é uma paleta aposenta. Quando você toca com o pincel assim, gente, ela dá uma esfarelada. Mas quando você vem na pálpebra, eu não consigo deixar a sombra cair, sabe? É engraçado isso. Então, eu gostei muito. Então, é aquela questão. Tem o peso da mão de cada pessoa. Teve uma sombra que deu uma esfarelada maior, assim, que foi a Natureza, que é essa sombra aqui mais escura. Então, eu acho que é isso. Então, gente, a paleta tá perfeita, tá aprovada, assim. É 100%, assim, muito difícil uma pessoa não gostar dessa paleta. É... Dando uma dica pra usar essa paleta aqui, o do tom mostarda, né, que eu já estava me perdendo aqui, é que você tem um subtom muito amarelado, você tem que ter cuidado. Use um corretivo mais claro na hora de você aplicar essa sombra, pra não parecer que a sua pálpebra tá suja, tá? Usa pincels, assim, menores, tá? Mais médio na hora de você esfumar. Principalmente se você tem um olhinho pequeno. Só pra não parecer aquela coisa suja. Mas você sabendo usar, gente, fica magnífica. Nossa, eu já usei de todas as formas. Eu gosto de tudo dessa paleta. Eu amo essa paleta. Meu Deus do céu! E o mais legal dessa paleta aqui, tem até uma cor que é a Solar. Ela chega a ser mais pigmentada do que a da Anastasia Beverly Hills, a Prisma. Isso eu tô falando a Prisma, tá, gente? Já falei que as outras, realmente aí, elas são muito mais assim, essas novas da Anastasia Beverly Hills. Quem tem, não entende o que eu tô falando, tá, gente? Então, é... Essa é a minha opinião. É o que eu achei. Eu tenho bastante paletas aqui da Anastasia Beverly Hills e eu sei do que eu tô falando. Como as sombras são formuladas na Anastasia Beverly Hills, a única diferença que eu senti, assim, entre a paleta da Bruna Tavares, gente, e a Prisma da Anastasia Beverly Hills é que a Prisma, ela dá um pouquinho mais de dimensão do que a paleta da Bruna Tavares, tá? É só um pouquinho. É só uma questão de profundidade, tá? Porque essa daqui também dá muita dimensão na maquiagem. Mas comparando lado a lado, vocês vão ver a maquiagem, vocês vão me dizer e vão tirar suas próprias conclusões, tá, gente? Mas eu achei isso de verdade. Esse marrom aqui, gente, ele é um marrom bem escuro, bem profundo. É um marrom café. Ele é quase preto, muito pigmentado. Então, pra mim, não tem necessidade. Pro meu estilo, pro meu gosto, não tem. Porque ela já é preta, quase preta demais, sabe? Esse vinho aqui tá fantástico. É tipo um vinho meio quente. Vai modificar de acordo com o tom de pele de cada pessoa. Mas o que eu gostei dessa paleta é que os tons ficaram exatamente igual na minha pele, tá? Isso muda mesmo. E eu adorei ter esse marrom pra fazer aquele esfumadão, sabe? Aquele esfumado básico. É o marrom marrom, sabe? Então, eu amei, eu adorei esse coral que tem um fundo mais alaranjadinho. Eu amei esse bronze que é mais pigmentado do que a sombra da Nassazer Beverly Hills. Eu adorei esse mostarda, sabe? Ele não é amarelo, ele é mostarda mesmo. Então, eu gostei desse mostarda super fiel e eu já dei a dica de como usar ele, tá, gente? Amei essa sombra, gente. Que ela é um dourado meio esverdeado. Eu usei hoje até pra fazer a minha pálpebra luz e também pra aplicar aqui no cantinho externo. Tô viciada nesse tom. Eu acho muito lindo. Essa semente aqui também, ela é linda. Dá pra fazer transição. Eu usei pra fazer transição particularmente todas. Eu usei essa, é a coral, que é a energia, a semente, a girassol. Usei até esse marrom maravilhoso, que é o marrom de fazer esfumado, que é mais fácil pra esfumar mesmo. Esse vinho é o meu marrom favorito dessa paleta. Esse aqui também é lindo. Eu usei até como iluminador também, gente. Ficou a coisa mais linda do mundo. Meu Deus, que paleta maravilhosa e versátil, gente. Então, se tu tá pensando em investir essa paleta, pode investir, gente. Porque ela é maravilhosa. Ela esfuma muito bem e ela é muito pigmentada mesmo. Eu tenho certeza que se você gosta desses tons, você vai se surpreender com a pigmentação e a esfumabilidade dessa paleta. E que venha mais paletas com tons diferentes como essa, gente. Com muita pigmentação e com boa esfumabilidade, tá? Vocês já viram o spoiler que ela deu lá com aqueles tons de azuis? Eu tô apaixonada. Que venha mais. Eu fui também atrás do iluminador dela, só que já tava esgotado. Eu queria no tonzinho de pêssego. Então, gente, tava tudo esgotado. Só tinha um bronze. Eu não queria o bronze. Consegui comprar em outra loja na Renner o meu BT Mermaid também, mas eu tô usando. Ainda não vou falar muito porque a questão de pele é muito particular, tá? Então é isso. Então é isso, minhas lindas. Esse é meu ponto de vista. Vale a pena mesmo. Agora vocês vão ficar com a comparação de todas as paletas que eu tenho aqui que são parecidas com esses tons da Bruna Tavares, tá, gente? E mais a seguir vai ter mais dois tutorial com essa paleta da Bruna Tavares, tá? Pra você se inspirar também. As duas paletas que eu peguei pra comparar foi a da Kylie Jane, né? A Blue Honey Palette. Particularmente, elas têm o mesmo tamanho, o layout bem parecido. Atrás vem com os nomes das sombras, tá, gente? Então, elas são bem parecidas, assim, no formato. Mas a embalagem é melhor da Kylie Jane. Aí vem o nome da Bruna e depois o da Kylie. Ela vem com nove sombras, as duas paletas. O pan é particularmente o mesmo tamanho, se não for o mesmo, né? Só que o layout da Bruna é mais bonito. Só que a embalagem é mais fraquinha da Bruna Tavares. Esses são o Sohote. A primeira é a da Kylie, depois a Bruna. Tem esse coral que é lindo. É bem... Até achei parecido aí no Sohote, tá? Mas tem uma diferença. Esse mostarda também da Kylie é mais... Da Kylie não, tá, gente? Da Kylie já é mais amarelo e da Bruna Tavares é mais mostarda mesmo, tá? Então, aí vai depender da questão de gosto de cada pessoa. E esse marrom já é o marrom mais quente. O da Kylie já é o marrom mais... Aliás, da Bruna é o marrom mais vinho, tá? E esses dois marrons aqui que estão ao lado são da Bruna Tavares. E essa outra é uma paleta que eu tirei pra comparar também, que é a da Kat Von D. Eu acho que são quatro cores que são mais ou menos parecidas. Não é igual. A primeira é da Kat Von D. A segunda é da Bruna Tavares. Só que a da Kat Von D é mais intensa. A próxima é a Kat Von D. Já é um coral mais alaranjado. Da Bruna fica mais rosado aí perto dela, né? Ao contrário da Anastasia Beverly Hills. Então, tem esse outro tom de mostarda que é mais amarelo e o da Bruna é mais mostarda fiel. Esse marrom eu acho que não é tão parecido com o Natureza, não, tá? Então, fica ali quase próximo mas não é igual de jeito nenhum. As mais parecidas foi esse marfim e o mostarda que eu tô falando aí pra vocês. Essa próxima é da Too Faced a Festival Life, tá, gente? E aí, tem duas que são parecidas que é esse tom de verde meio dourado, tá? Elas são bem parecidas. Achei bem próxima. E esse tom mais clarinho das duas paletas que eu comparo com a luz, tá? Também ela tem um dourado meio esverdeado. E aí, agora eu venho fazendo só o primeiro da Too Faced. Ela é bem brilhosa, bem pigmentada. A segunda é a da Bruna Tavares também, que ela é super pigmentada mas ela não brilha tanto quanto a da Too Faced. Essa daí também já é da Too Faced e a outra é Bruna Tavares. São bem parecidas, tá? São muito próximas, assim. Você nem sabe qual é qual. Se fizer uma maquiagem, assim, ao lado, né, gente? E aí, se você tiver essa paleta, né? E não quiser comprar da Bruna ou vice-versa, tanto faz, tá? Mas são lindas de todas as duas. A próxima é a da Huda Beauty, gente, que é essa daí que eu tô comparando. É Esmeralda com a Sorte, tá? Elas são bem parecidíssimas também. São iguais. Particularmente, você não percebe. O primeiro Sorte é a da Huda Beauty e a próxima é a Bruna Tavares também, que é a Sorte, ó. É igual, igual. Eu misturei as duas aí pra vocês verem. Particularmente, a mesma coisa. Comparando as duas paletas de sombra, a Bruna Tavares e a Nassas da Beverly Hills venham com essas duas sombras mais clarinhas. A primeira é a da Nassas Beverly Hills, a segunda Bruna Tavares. Essa é a da Nassas Beverly Hills. Ela é mais consistente de pigmento, ele é mais grossinho, enquanto a segunda, que é a da Bruna Tavares, é mais refinado o pigmento dela. Esse é outro tom aí de coral das duas paletas, tá? A primeira também é a Nassas Beverly Hills, que tem um fundo mais rosadinho, tá? É super pigmentada. Enquanto a da Bruna Tavares, que é a segunda, é um tom puxado de coral mais alaranjado. É muito pigmentada. Todas duas, gente. Depois com esse tom de mafim das duas paletas também. A primeira e o sorte, gente, vai ser o da Bruna Tavares. Eu me confundi nessa hora, tá? Então, da Bruna Tavares. Um tom dela é um pouquinho mais aberto do que a da Nassas Beverly Hills, que é a segunda que eu coloquei agora aí. Dessas duas, mas ambas são super pigmentadas, tá? Mas a da Nassas Beverly Hills é mais pigmentada. Aí venho comparando as duas bronzes da paleta. A primeira vai ser da Nassas Beverly Hills mesmo. A da Nassas Beverly Hills, ela tem um tom mais profundo. Ela é pigmentada, mas eu achei a da Bruna mais pigmentada. Já a da Bruna Tavares, né, gente, é um bronze um pouco mais aberto, um pouquinho mais quente. Aí esses dois marrons comparando, tá? A primeira é da Nassas Beverly Hills, tá, gente? No swatch. E o marrom é mais profundo. E o da Bruna Tavares também, ele é profundo, mas comparando com a Nassas Beverly Hills, ele fica um pouco mais fechado. A da Nassas Beverly Hills e ambas são pigmentados. E esses foram o swatch das duas paletas. Achei bem parecida. O que mais fica diferente aí são as sombras coral, ela lado a lado, tá? Mas na make eu não vejo muita diferença, não. Só se você chegar muito perto. Eu inicio com a sombra mais clarinha das duas paletas. Aplico no arco da sobrancelha e vou até o final dela, tá, gente? Não repara esse pincel que tá todo descascado, tá, gente? Enfim, venho com essa sombra coral e aplico ali pra fazer a minha transição. A sombra de transição. Esfumo de um lado pro outro. O pincel é o 196 da Dime Makeup, tá? O meu esfumado, ele é sempre puxadinho. Os pincéis é um pra cada olho, pra não misturar o tom. O da Nassas Beverly Hills, esse coral, ele é mais rosado. O da Bruna Tavares é um coral mais alaranjado, como vocês percebem. Elas são ótimas pra esfumar. Todas as duas, gente. Venho com esse tom de marrom, aplico no cantinho externo das duas paletas, tá, gente? Venho aplicando na minha pálpebra e vou levando pro meio do côncavo. E elas esfumam também muito bem. Porém, a sombra da Nassas Beverly Hills, o tom dela é um pouco mais profundo do que o da Bruna Tavares, mas ambas têm uma excelente pigmentação. Aqui, o tom dela é um pouco mais profundo do que a da Bruna mesmo, tá? Eu tô criando, elas espalhando um pouquinho, mas nada que comprometa a paleta. As duas. Apliquei ali corretivo do cantinho interno até chegando ali no meio da minha pálpebra, mais pra fazer uma limpeza, não pra fazer aquele cut, perfeito não, tá? É mais pra ajudar nas próximas sombras. Aí eu venho com esse tom de bronze, aplico ali no meio da pálpebra, tá? E aí aplico da Nassas Beverly Hills, que o tom é mais profundo, o da Bruna Tavares é um pouquinho mais aberto e achei mais pigmentada, né? Essa daí, essa sombra específica. Depois eu venho com esse tom de marfim, das duas paletas, aplico ali do cantinho interno até se juntar ali com a sombra bronze que eu apliquei, tá? Pra ficar aquele esfumado mais difuso, né? Ela se mistura e dá aquele esfumadinho. Já essa sombra da Nassas Beverly Hills opaca é mais pigmentada. Dei um acabamento ali com o dedo, venho com o meu pincel sujo da sombra marrom, aplico ali no côncavo e canto externo também. Venho com o tom de marrom novamente, só esfumando a linha d'água ali, tá, gente? Pra criar mais um draminha, pra o óleo ficar um pouco mais aberto, um quentinho também. E aí eu fui esfumando de um lado pro outro e conectando os pontos, tá? Venho com esse outro tom aí, gente, de coral por cima do marrom e vou esfumando também por cima. Porque aí vai ficar um pouco mais leve, né? Vai ficar mais suave. Venho com o tom novamente que eu apliquei no arco da sobrancelha e ele aplico no pontinho lacrimal só pra iluminar, tá? Então, elas duas são super pigmentadas, esfumei ali nas bordinhas pra tirar o marcado, tá? E aí, gente, os dois pincéis também são limpos e diferentes pra cada olho. Máscara de cílio da Bruna Tavares, a Underlet, que é a minha favorita. E o look final, gente, é assim, dos dois olhos. Eu achei que ficou super parecido. A única coisa que dá diferença aí é as sombras coral na realidade. Porque o coral, como eu já falei pra vocês, o coral da Anastasia Beverly Hills é mais rosado e o da Bruna Tavares é um alaranjadinho mais queimadinho. Fora isso, elas são bem parecidas. Pessoalmente, você nem percebe. É porque a câmera, ela puxa, assim, os mínimos dos mínimos detalhes. E, assim, o que vocês acharam? Gostaram mais do look da Bruna Tavares ou da Anastasia Beverly Hills? Depois da comparação que eu fiz com a paleta da Anastasia Beverly Hills e Bruna Tavares, agora eu fiz um look completo com a paleta BT Sunflower da Bruna Tavares também, gente. Com esse look totalmente esverdeado, com o quê? Do mostarda na transição, um vinho na linha d'água e, pra finalizar, esse batom super pink que eu achei lindo, meio que fadinha. Vamos lá. Eu começo com essa sombra que é a luz. Aplico no arco da minha sobrancelha, depois eu pego a sombra girassol que tem um tom de mostarda, é a sombra da transição, esfumei de um lado. Eu fui construindo essa sombra, achei ela mediana, conforme você vai construindo, ela vai ficando bem, bem tensa e esse pincel aí é o 132 da Dye Makeup. Ele é um pincel particularmente pequeno, tá, gente? Eu acho que é bom porque ela é uma sombra amarelada, pode parecer suja, então eu gosto de ficar ali no limite, não ultrapassando pra não parecer sujo. apliquei o corretivo ali em toda a minha pálpebra móvel, tá? E aí eu aplico essa sombra que é a sorte que ela tem um fundo esverdeado, meio dourada. Ela é linda de viver. Eu apliquei essa sombra particularmente por quase toda a minha pálpebra, tá? E esse pincel aí é da MAC, é um pincel de cerdas sintética que veio numa paletinha minha. E aí eu venho com essa sombra marrom que é a terra, apliquei ali no cantinho externo e fui levando ali pro côncavo também levemente. Eu quis criar uma profundidade, mas não muito, sabe? Eu queria uma MAC um pouco mais leve, uma profundidade mais medianinha, sabe? Então foi tipo um V. Peguei essa sombra aí que é a vida. Ela é um tom de marrom e o vinho. Apliquei na minha linha d'água e esfumei de um lado para o outro. Levei até pro cantinho externo. Peguei esse pincel sujo de corretivo só pra limpar ali porventura se tivesse alguma sujeira. Apliquei essa outra sombra novamente que é a luz ali no pontinho lacrimal pra iluminar. E eu realmente amo essa parte quando ilumina, gente. Acho que faz toda a diferença. Apliquei, gente, essa lapiseira, essa caneta delineadora da Boca Rosa, tipo pra ficar assim mais puxadinho, gatinho. Máscara de cílio underlash da própria Bruna Tavares. Eu também venho com o cílio esportiço Calma. Cílio esportiço agora. O iluminadorzinho ali da nossa casa Beverly Hills. E aí eu venho com um batom, gente, que eu não esperava que eu ia gostar. E aí eu amei esse batom super pique. Eu já usei muito batom assim, mas agora eu tô mais nos nude clarinho e tudo mais. Mas esse batom, tipo assim, virou o meu favorito. Eu quero usar direto agora esses dias. Ele é lindo de ver. Eu amei a pontinha. É muito fácil de contornar os lábios, sabe? Se você não tiver lápis pra contornar, você contorna os lábios de boa. Então, ele é muito lindão como vocês estão vendo aí no vídeo, gente. Olha que lindo. E aí esse é o look, o iluminador estourando aí na cara de vocês. Olha só, eu até dou uma batidinha na boca assim. E o look é esse. O segundo look, gente, são com esses tons mais terrosos, bem bonito, bem sunflower, bem natureza mesmo. Eu adorei esse tom mais quentinho na transição, o pontinho lacrimal esverdeado um pouco do dourado, com essa profundidade no côncavo, dando bastante dimensão à maquiagem. Sabe, cada cor, ela fica no seu lugar, mostra, tem a sobreposição da esse 3D que fica muito bonito na maquiagem. Eu realmente adorei. Tinha um cabelinho ali, até puxei um pouquinho, tá, gente? Mas a make ficou incrível. Eu adorei a cor do batom também. A cor é linda, porém a fórmula não foi a minha favorita. Venho com essa sombra aí que é a energia, eu aplico ali pra fazer a minha transição do canto externo, esfumo de um lado pro outro e aí depois eu vou subindo essa sombra. Os pincéis são um de sempre, tá, os 136 da Imekan. Esfumo, esfumo, dou aquela puxadinha básica, eu vou aumentando a intensidade e construindo camadas. Venho com essa sombra aí que é a natureza, que ela é um marrom bem profundo, quase preto, tipo um café. E aí fui depositando ali no cantinho externo, bem dentro ali, sabe gente, não ultrapassando a minha linha do côncavo também pra não dominar a outra sombra. Eu quero que a sombra da transição apareça. Então eu vou ali com bastante delicadeza. Esse é um pincel 132 da Imekan. Ele é um pincel pequeno, relativamente. Aí eu vou dentro ali pra poder limitar, pra fazer essa dimensão da maquiagem, tá? E ela é bem escura, então eu vou aos poucos porque eu tenho um medo de ultrapassar mesmo. Aí venho com essa outra sombra que é a Vida. Ela é um tom de vinho mais fechado também, mas ela é mais quentinha, então dá essa sobreposição, fica muito bonita e eu achei super fácil na hora de entrar, sabe? Ela é bem macia. A outra é um pouco mais durinha comparada, né? Porque a outra também é macia, mas comparada a essa, essa ideia é extremamente bacia, ela é muito, muito boa, então ela entra muito fácil na outra, sabe? E aí eu fui esfumando, esfumando, esfumando essa sombra, né? Nos dois olhos, tá, gente? Esfumei, 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 venho com o corretivo ali, aplico o corretivo pra dar aquela limpeza que eu gosto, pra colocar outra sombra, tá? E aí eu venho dando, gente, uns acabamentos com o dedo, tá? E aí eu aplico a sombra escura ali no cantinho externo, que é a vida, venho com essa outra sombra, gente, que é a semente, ela é um tom de marfim, aplico do canto externo até encontrar o meio da sombra opaca que eu apliquei. E aí eu coloco a sombra novamente e a vida, tá, gente? Ali no cantinho externo, venho com essa outra sombra, que é uma bronze, aplico ali no meio, entre essas duas que eu apliquei, tá? Ela é muito linda, é a solar, ela é bem assim, ela é até aberta mesmo. E aí eu venho com essa outra sombra que é a terra, tá? É a terra, eu tô olhando o nome aqui e aplico na linha d'água de um lado pro outro, por cima eu aplico a energia, tá? Que é esse coral maravilhoso. E aí venho com essa sombra que é linda, é linda demais, é a sorte, pra dar sorte, aí eu aplico bem no pontinho lacrimal, maravilhosa, gente. Reaplico ali a sombra coral, nessas laterais, máscara de cílios, tá, gente? Eu aplico essa sombra a sorte com... Ah, a sorte não, tá? É a luz, na real. A luz como iluminador, eu achei que ela ficou fantástica. Ela tem um pouquinho, um fundo um pouco verde, dourado também, mas mais leve do que a sorte. No arco da Copito também, aplico esse batom maravilhoso, gente, ele é simplesmente fácil de contornar, a aplicação é muito fácil, que pena, não me dei tão bem com essa fórmula de batom. Eu acho que vincou um pouquinho, meio que esfarelou, mas ele é muito, muito lindo, gente, ele é fantástica a cor dele. E a make ficou assim, espero que vocês tenham gostado. Bye!